Tratamento farmacológico do transtorno depressivo maior, primeira linha atualmente, utilização de inibidores seletivos de recaptação da serotonina, inibidores de recaptação da serotonina e da noradrenalina e inibidores de recaptação da noradrenalina. Segunda linha, antidepressivos tricíclicos e inibidores da monoamina oxidada. Então, isso seria o basicão para vocês saberem quais são os fármacos mais recomendados atualmente. Eu extraí essa tabela do tratado de psiquiatria, SADOC-SADOC, isso aí para vocês terem uma ideia geral sobre os efeitos colaterais mais comuns de cada um dos principais antidepressivos, para vocês terem uma ideia da posologia, uma ideia muito importante ali, a advertência clínica, pessoal. Isso aí é muito importante. Lembra que eu falei para vocês? Imagina a pessoa estar tomando um inibidor de recaptação da noradrenalina. Imagina eu, por exemplo. Estou fazendo aí o uso da noradrenalina, né? Constantemente. E imagina, aí eu viro e falo para o meu terapeuta assim, nossa, eu estou pensando em acabar lá com isso, não aguento mais e tal, e eu estou pensando em pegar a caixa inteira do meu remédio e tomar de uma vez. Gente, se eu estou tomando noradrenalina... Olha lá a advertência clínica, gente. Acompanha aí a tabelinha. Olha a coluninha. Última coluninha aí. Advertência clínica. Super dosagem pode ser fatal. Entenderam, gente? A importância de você perguntar para a pessoa como é que ela está pensando no suicídio. Há um meio. Ela já tem um meio. O meio é disponível, é acessível e é de fácil execução, tá? Não vou me deter muito nisso agora. É só para conhecimento geral mesmo, viu, pessoal? Vocês já têm esse material disponibilizado. Tem um livro na biblioteca e tem esses slides aí lá no Google Classroom para vocês, tá bom? Para vocês terem fonte de consulta e referência. Vou passar um pouquinho mais rápido isso. Aqui a gente tem outra tabela, né? Mesma sequência. Aqui os inibidores de recaptação da noradrenalina e serotonina. Tem aí os principais, tá? E aqui agentes ativos pré-sinápticos e pós-sinápticos, né? Inibidor de recaptação da dopamina, o clássico bupropiona, tá? E agentes de ação mista. Eu não quero falar em detalhes sobre nenhum deles porque nós vamos ter uma aula específica só para falar de aspectos farmacológicos. Hoje é uma aula mais introdutória, viu? Então, deixa eu passar aqui, então, para o tratamento farmacológico da anorexia nervosa. Primeira linha, pessoal, inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Principalmente se houver depressão comórbida, tá? Daí a importância da avaliação contínua. Estava falando da avaliação no caso da depressão. A gente vale para qualquer transtorno mental de comportamento. Vale para anorexia nervosa também. E a literatura traz uma advertência. Inibidores da monaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, bupropiona devem ser evitados. Porque alguns dos efeitos adversos desses fármacos podem acabar, de uma certa maneira, complicando o manejo do paciente, tá? Então, a pessoa tem anorexia nervosa. Aí você prescreve um inibidor da monaminoxidase, cuja utilização requer a prescrição de uma dieta específica. Não vai dar certo, né, gente? Óbvio que não. Você está, na verdade, fortalecendo ali o problema com o consumo de alimentos. Os outros podem, eventualmente, dar picos de ansiedade, que a pessoa pode interpretar como sendo a angústia dela, que podem piorar o quadro, tá? É nesse sentido. E trouxe aqui um trechinho de novo, né, lá do Sábio Sábio P. Ruiz. E eles escreveram o seguinte. Estudos farmacológicos ainda não identificaram medicamentos que produzam a melhora definitiva dos sintomas centrais da anorexia nervosa. Alguns relatos apoiam o uso de ciproectadina, uma droga com propriedades antihistamínicas e anticerotonérgicas para pacientes com o tipo restritivo de anorexia nervosa. Também foi reportado algum benefício com amitriptilina, antidepressivo tricíclico, hein? Outros medicamentos que foram experimentados por pacientes com anorexia nervosa, com resultados variáveis, incluem clomipramina, pimosida e clopromazina. Olha aí, gente, voltando. Pimosida e clopromazina, né? O pessoal vai lembrar aí. Anticóticos típicos, né? Neurolépticos, convencionais ou de primeira geração. Bem, ensaios de fluxetina resultaram em alguns relatos de ganho de peso. Em que pese o fato, né, pessoal? Que a fluxetina, ela é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina que apresenta uma peculiaridade. Ao contrário dos outros que vão promover realmente um ganho de peso bem notável, a fluxetina, de um modo geral, tem uma restrição aí do peso, diminuição do apetite, enfim. Eu trouxe justamente esse trecho pra vocês verem que a literatura traz aí algumas questões controversas, né? E agentes serotonérgicos podem produzir respostas positivas em alguns casos. Em pacientes com anorexia nervosa, transtornos depressivos coexistentes, ou seja, comorbidade com depressão, a condição depressiva deve ser tratada, né? A depressão, ela tem precedência. Se tem a presença de depressão, depressão tem que ser tratada, né? Fator de risco é agravado com a depressão, né? Existem preocupações acerca do uso de drogas tricíclicas, né? Ou seja, os antidepressivos tricíclicos, em pacientes deprimidas e de baixo peso com anorexia nervosa, que podem ser vulneráveis à hipotensão, arritmia cardíaca e desidratação, tá? Pese o fato de eles terem falado ali em cima que a amitritilina, que é um antidepressivo tricíclico, foi relatada como trazendo algum tipo de benefício, tá? Depois que foi atingido um estado nutricional adequado, o risco de efeitos adversos graves por drogas tricíclicas pode diminuir, né? Reduzir. Em algumas pacientes, a depressão melhora com ganho de peso e com estado nutricional normalizado. Para maiores detalhes, eu peço para vocês seguirem, né? Nessa página do livro, o livro disponível na biblioteca central da universidade, tá? Se o pessoal quiser ter uma informação mais detalhada, eu recomendo. Bom, tratamento farmacológico da bulimia, primeira linha, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, mesmo cuidado que eu tinha relatado em relação à anorexia nervosa, né? Tem que tomar cuidado com inibidores da monarimia oxidase, antidepressivos tricíclicos e a bupropiona, tá? Pelas mesmas razões que eu falei anteriormente. E eu coloquei uma atenção especial aí, ó. Comorbidade com transtorno bipolar. Pode haver ganho de peso resultante da administração de estabilizadores de humor, hein, gente? Como o lítio e o ácido valproico. Olha a atividade de articulação. E, gente, ganho de peso pode dificultar a adesão ao tratamento, né? Vocês vão recordar, né? Um dos problemas aí da bulimia, dificuldade em relação à imagem corporal, fantasias em relação a ganho de peso. Então, a pessoa vai tomar uma medicação que ela vai ter ganho de peso real, né? Então, isso pode prejudicar, sem dúvida nenhuma, a adesão ao tratamento. Mas, em alguns casos, os estabilizadores de humor podem ser necessários, tá? Como é o caso do transtorno bipolar. Daí, a necessidade de o psicólogo redobrar esforços no sentido de colaborar com a promoção da adesão ao tratamento. Aí, mais um trechinho do tratado de psiquiatria Sadoxado Pinguins, tá? Eles dizem o seguinte aqui. Medicamentos antidepressivos, entre eles os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Os ISRS, como a fluxetina, revelaram-se úteis no tratamento da bulimia. Esse fato pode estar baseado na elevação dos níveis centrais de 5-hidrox-triptamina. Medicamentos antidepressivos podem reduzir compulsão alimentar e purgação, independentemente da presença de transtorno do humor. Dessa forma, os antidepressivos têm sido usados com sucesso para ciclos de compulsão purga particularmente difíceis que não respondem à psicoterapia isolada. A gente trouxe esse trechinho pra vocês não esquecerem disso. Tá? É fundamental, né? O algoritmo é claro. Farmacoterapia acompanhada de psicoterapia. Os desfechos são menos favoráveis quando se utiliza monoterapia de forma frequente. Ou seja, só um tipo de terapia. Ou a psicoterapia ou a terapia medicamentosa, tá? Imipramina, desipramina, trazodona e inibidor em damonaminoxidase têm sido úteis. Em geral, a maioria dos antidepressivos têm sido efetiva em dosagens que costumam ser usadas no tratamento de transtornos depressivos. Olha o cuidado aí, gente. No entanto, as dosagens de fluoxetina eficazes na redução da compulsão alimentar podem ser mais elevadas, de 60 a 80mg por dia, do que aquelas utilizadas para os transtornos depressivos. O medicamento é útil em pacientes com transtornos depressivos e bulimia comórbidos, né? Presença de ambos ao mesmo tempo. Carbamazepina e lítio não apresentaram resultados expressivos como tratamento para a compulsão alimentar. Mas foram usados um tratamento de bulimia nervosa com transtornos de humor comórbidos, como o transtorno bipolar do tipo 1, que é aquele que tem depressão maior e períodos de depressão maior acompanhados de períodos de mania, né? Mania. E eu já tinha colocado uma atenção, né? No slide anterior, em que eu tinha comentado com vocês que, no caso do transtorno bipolar, estabilizadores de humor como o lítio seriam utilizados. Mas tem que tomar cuidado por conta do ganho de peso. Então, tem que ser feito um trabalho com a paciente, né? Nesse sentido. As evidências indicam que o uso de antidepressivos de forma isolada resulta em uma taxa de 22% de abstinência da compulsão alimentar e purgação. Outros estudos mostram que a combinação de terapia cognitiva comportamental e medicamento seria uma combinação mais eficaz, tá? Isso aí a literatura está trazendo. orientações aos psicólogos cujos pacientes estejam sob tratamento farmacológico da depressão maior. A primeira orientação importante para os psicólogos é buscar estabelecer o setting terapêutico apropriado para o seu paciente. O fato de o paciente estar sendo medicado pelo psiquiatra não exime o psicólogo de, a partir do momento em que ele for informado sobre o início desse processo de intervenção medicamentosa, que não exime o psicólogo de criar um espaço, um contexto apropriado para que o seu paciente possa se expressar de forma absolutamente confortável e possa apresentar ao psicólogo eventuais dificuldades que ele venha a experimentar com o tratamento medicamentoso. E é muito importante que o psicólogo tenha em mente que o estabelecimento desse contexto de acolhimento, desse contexto de total liberdade para que o paciente possa se expressar, é absolutamente indispensável para o prosseguimento da psicoterapia com o paciente que está sob tratamento farmacológico. Na verdade, o estabelecimento de um setting terapêutico apropriado é base fundamental para a própria psicoterapia. No entanto, a partir do momento em que o paciente começa a utilizar a medicação que foi prescrita pelo psiquiatra dele, é muito importante que o psicólogo leve em consideração as fantasias que o paciente eventualmente tem sobre essa utilização de medicação, pois pode haver casos nos quais os pacientes começam a acreditar que a psicoterapia já não é tão relevante uma vez que ele está tomando a medicação. Por outro lado, há casos nos quais o paciente pode se tornar bastante reativo em relação à utilização da medicação e continuar frequentando as sessões programadas, sessões psicoterapêuticas programadas para ele. Então, estabelecer um contexto de confiança, um contexto de acolhimento para que haja o favorecimento da expressão sincera, das emoções, dos pensamentos, das fantasias do paciente sobre essa nova fase do tratamento dele, que é a inclusão de um psicofármaco, de um antidepressivo, isso é extremamente importante para que o processo terapêutico possa prosseguir. E a partir do momento em que o paciente sente, sente-se acolhido, seguro e, sobretudo, que ele se sinta que não está num ambiente de cobrança, não está num ambiente de juízo de valor, o paciente vai sentir a vontade para, aí sim, expressar seus pensamentos, suas crenças, suas fantasias a respeito do que está acontecendo, tá? Então, é muito importante, gente, para poder estabelecer esse setting terapêutico apropriado, levar em consideração a própria condição clínica do paciente. Isso independe de abordagem, gente. Eu estou falando de questões genéricas. questões genéricas. Claro que cada abordagem psicoterápica vai ter seus pressupostos técnicos para estabelecer o setting terapêutico apropriado. Eu estou comentando sobre questões gerais, dicas gerais para lidar com o paciente que começa a usar um antidepressivo. E essa questão de avaliar a condição clínica do paciente é muito importante até para que vocês possam entender até que ponto a severidade dos sintomas, a presença de outros elementos que estão subjacentes ali à queixa principal do paciente, que nesse caso é a depressão maior, porque a medicação, ela foi prescrita pelo psiquiatra visando a depressão maior. No entanto, você, psicólogo, é que está em contato mais contínuo, mais frequente, mais intensivo com o paciente, e, portanto, você é que precisa verificar se, além da depressão maior, existem outras demandas importantes ali, mas que não estão sendo contempladas pelos efeitos terapêuticos da medicação. Isso é extremamente importante você avaliar isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental, pessoal, é também avaliar o nível de funcionamento da pessoa. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, né? Mas a pessoa, você só vai ser capaz de avaliar o nível de funcionamento da pessoa nas diferentes esferas da vida dela, seja laboral, seja pessoal, seja educacional, seja da sexualidade, seja da afetividade e por aí vai, se o seu setting terapêutico estiver bem estruturado, bem organizado. Quando eu falo setting terapêutico bem estruturado, não é no sentido técnico de estruturação da sessão, não, viu, gente? Porque cada abordagem terapêutica vai ter a sua forma de condução da sessão, né? Há abordagens mais diretivas cuja estruturação da sessão é mandatória e existem abordagens menos diretivas que não estruturam a sessão de forma obrigatória, tá? Então, quando eu falo de estruturar a sessão, é no sentido de você sempre ter em mente que cada sessão deve começar com um reasseguramento das condições de acolhimento, um reasseguramento das condições de... para que a pessoa entenda que ela está segura naquele contexto e por aí vai, tá? É muito importante para manter aí a relação terapeuta-paciente bem afinada, bem azeitada, para que esse setting terapêutico contribua, não é? Para que você avalie aí o funcionamento, né, do seu paciente. Aí uma coisa que é interessante vocês avaliarem, que é uma dica que eu acho bem pertinente, é vocês ficarem de olho na capacidade do paciente de cuidar de si mesmo. E aí eu não estou falando cuidar de si mesmo no sentido mais susticado, mais complexo, em termos de autorregulação do pensamento, uma capacidade maior para poder estar atento às próprias emoções, eventualmente estabelecer ou se engajar em estratégias de enfrentamento mais produtivas, né, diante dessas emoções. Eu estou falando no sentido bem pé no chão mesmo, que é você avaliar se o paciente está conseguindo comer sozinho, se ele está se vestindo sozinho, se ele está realizando as atividades de higiene pessoal dele. Ou seja, você vai observar coisas básicas, comportamentos ali básicos, rotinas básicas ali do paciente, justamente para você poder ter alguns tipos de informações a respeito de, opa, peraí, o paciente, ele estava ok antes em relação a cuidados pessoais e agora houve uma degradação desses cuidados, né, ou o contrário, o paciente não estava muito ok em relação a cuidados pessoais e agora ele está conseguindo se cuidar melhor sozinho. Esses comportamentos, assim, de rotina, gente, são muito importantes para vocês avaliarem os efeitos que a medicação eventualmente está proporcionando a esse paciente, tá? Para você, muitas vezes, até orientar o paciente a buscar um retorno de consulta com o psiquiatra, para ajustar a dose, né, para conversar a respeito do que está acontecendo. Eu volto a insistir. Nós, psicólogos, temos mais tempo de contato com os pacientes do que os psiquiatras. Então, por isso, é muito importante que nós estejamos atentos a esses detalhes, né, de melhora ou de pior em relação à rotina básica do paciente, justamente porque essas informações são preciosas para se verificar se a medicação está indo ok para aquilo que ela está sendo proposta, né? E aí, pessoal, é sempre importante levar em consideração, né, aquilo que eu falo para vocês já há bastante tempo nas aulas que é efetivamente a questão da avaliação da segurança do paciente. Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores o fundamento neurobiológico de se avaliar a segurança do paciente que estava, né, num processo de depressão e que passou a ser medicado com algum antidepressivo. Vou falar rapidamente, novamente, só para vocês se recordarem, depois eu vou focar na orientação específica, né, de avaliação da segurança do paciente. Pessoal, pessoa que se encontra num quadro depressivo, é muito frequente que essa pessoa venha a desenvolver algum tipo de cogitação suicida, não é? Cogitação suicida, como eu já expliquei para vocês também em aulas anteriores, é quando a pessoa, diante da angústia na qual ela se encontra, ela passa a perceber essa angústia como sendo algo inescapável, como sendo algo interminável e, sobretudo, como sendo algo intolerável, que a pessoa não consegue mais lidar com aquela angústia, não é? E aí começa a surgir na mente da pessoa a ideia de que uma forma de lidar com essas percepções catastróficas com relação à angústia seria o suicídio. Lembrem-se que o suicídio deve ser encarado como sendo uma estratégia de enfrentamento de problemas, pessoal. Evidentemente, uma estratégia catastrófica, não é? Evidentemente, uma estratégia motivada pela percepção de que a pessoa não consegue mais lidar com a angústia dela de forma alguma e não há outras estratégias de enfrentamento disponíveis. Logo, a pessoa busca no suicídio uma eventual esperança de que aquela angústia cesse. por isso que é fundamental estabelecer uma relação de confiança, um vínculo muito forte com o seu paciente e para isso estabelecer o setting terapêutico é indispensável, justamente porque só num contexto de vínculo, só num contexto de relação terapêutica-paciente muito bem estabelecido é que o paciente vai se sentir realmente seguro, à vontade para poder relatar essas eventuais fantasias sobre suicídio, não é? Então, a pessoa entrou, né, na ideação, na cognição, perdão, na cogitação suicida, ela está começando a pensar nisso, isso é cogitação, né, começar a pensar. Ela começa a pensar no suicídio como uma possibilidade de resolução da angústia angústia e a partir do momento em que ela começa a pensar seriamente no autoextermínio como uma forma de resolver o que está acontecendo com ela, ela acaba passando para a ideação suicida, que eu também já expliquei para vocês em aulas anteriores, que a ideação suicida ela ocorre quando a pessoa começa a planejar a forma por meio da qual ela vai se suicidar. Então, a pessoa começa a montar o planejamento dela, ela começa a pensar em meios, ela começa a pensar em qual seria o momento apropriado para isso, ela começa a pensar em que lugar ela vai executar esse plano que ela está formando, enfim, ela começa realmente a montar esse plano na cabeça dela. Esse é um ponto de alerta importante, porque se a pessoa está só na cogitação suicida, é uma questão. Agora, a partir do momento em que ela entra na ideação suicida, pessoal, é porque a cogitação evoluiu para a tomada de decisão. A pessoa já decidiu se suicidar, no entanto, ela ainda pode ter uma certa insegurança em relação aos meios, uma certa indefinição em relação a momento mais apropriado, ela começa muitas vezes a hesitar em função de não ter um local apropriado e por aí vai, mas ela está já decidida e aí ela está planejando. E o que vai acontecer, gente? Se esse processo da ideação suicida está acontecendo concomitantemente com o agravamento da depressão maior, isso significa que um dos sintomas característicos da depressão maior, que é a abolia ou avolia, que é a falta de vontade de fazer as coisas, é a falta de energia para fazer qualquer coisa, não é? Está também se tornando mais grave. então vejam, concomitantemente, simultaneamente à ideação suicida, nesse caso depressão maior, está acontecendo a ideação, está acontecendo a ideação suicida junto com o agravamento da abolia ou da avolia. O que que isso significa em termos concretos para nós psicólogos, gente? Isso significa que a pessoa já tomou a decisão de se suicidar, a pessoa está pensando num planejamento, mas ela não tem vontade para pôr isso em prática. Ela não tem energia, falta a ela disposição para executar o que ela fica ruminando lá na mente dela em termos de planejamento de suicídio. Certo? Isso é fundamental para vocês entenderem por que que a medicação eventualmente pode levar a pessoa a ação suicida propriamente dita? Porque um dos primeiros efeitos terapêuticos dos antidepressivos é justamente minimizar a avolia, não é? É diminuir essa falta de vontade, ou seja, a pessoa vai recuperando a vontade de fazer as coisas, vai recuperando esse elan vital para poder fazer as coisas. E aí, pessoal, o que acontece? A pessoa está lá na medicação, começou a usar o seu inibidor seletivo de recaptação da serotonina, padrão ouro do tratamento da depressão atualmente. Posteriormente, eu vou comentar com vocês mais sobre os fármacos em si, só para conhecimento, uma vez que, obviamente, quem prescreve a medicação é o psiquiatra. Nós, como psicólogos, vamos observar os efeitos dessa medicação nos nossos pacientes e, eventualmente, nós vamos colaborar com o psiquiatra no sentido de ajustar o uso dessa medicação, como eu já expliquei, porque nós acompanhamos os pacientes com mais frequência, com mais intensidade do que os psiquiatras. Então, como eu dizia, gente, o que vai acontecer, então? esse paciente agora começou a tomar seu antidepressivo, mas o processo terapêutico dele não está avançado, ele não está avançado, não é? Muito frequentemente, o paciente é encaminhado pelo próprio psiquiatra, não é? E em outras situações, mas, eu diria que não são tão frequentes assim, mas que eu recomendo fortemente aos colegas psicólogos que o façam, que é quando chega um paciente para você que está com um quadro depressivo e que a sua experiência, que a sua observação clínica estão mostrando que esse paciente precisa ser estabilizado primeiro para poder se beneficiar da terapia, você vai encaminhar esse paciente para o psiquiatra para que ele comece, então, o tratamento farmacológico, né? Mas o que é mais frequente é o psiquiatra já encaminhar o paciente, então o paciente já começa com a medicação e é encaminhado para nós, não é? Independente da situação, o que está acontecendo? Se esse paciente estiver com a ideação suicida já estabelecida e a psicoterapia ainda não está avançada a ponto de levar a uma substituição do suicídio como estratégia de enfrentamento da angústia por algum outro tipo de estratégia que preserve a vida do paciente, o que vai acontecer, pessoal? O paciente começa a melhorar e uma das primeiras indicações de melhora é, sem dúvida nenhuma, a retomada da energia, a retomada da vontade, o que o paciente eventualmente vai fazer, gente? Vai colocar em prática a ideação suicida que ele ainda possui porque não deu tempo ainda de a psicoterapia combater ou questionar ou substituir, vai depender da sua estratégia, tá? Da sua abordagem específica terapêutica, mas vou usar uma expressão mais genérica, ainda não deu tempo de a psicoterapia fazer algo no sentido de barrar a execução da ideação suicida. As crenças subjacentes, as fantasias que dão suporte à ideação suicida ainda não foram questionadas, ainda não foram analisadas, ainda não foram substituídas por estratégias de enfrentamento que preservem a vida do paciente. Então, dica fundamental, pessoal, seu paciente começou a tomar antidepressivo, tem que avaliar a segurança dele, eu já ensinei pra vocês nas aulas sobre suicídio, fenomenologia do suicídio e como fazer, né, como você vai conversar com seu paciente sobre suicídio, suicídio, então vocês vão se recordar daquelas técnicas, não é? Mas é indispensável avaliar se o paciente está pensando seriamente em se suicidar, tá? Daquela técnica que eu já expliquei pra vocês, falar abertamente, perguntar francamente, sem meias palavras, com naturalidade, para que o paciente possa sentir realmente que você tá se importando com ele, né, e que você tá disposto ali a ouvir. Mas, revisando rapidamente o que eu já disse, né, que fatores você vai avaliar na segurança do paciente que tá tomando aí o seu antidepressivo. Então, primeira coisa importante, essencial e fundamental, você vai avaliar se tem de ação suicida no seu paciente. Se tiver de ação suicida, gente, abrir o olho, tomar todas aquelas providências de monitoramento, né, do paciente, pra, é, aquela questão de a família, né, também, caso o paciente tenha pessoas, é, no seu círculo mais próximo que possam contribuir com esse monitoramento, tá, isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental, gente, outro fator pra você avaliar é o histórico, né, de tentativas prévias de suicídio, a literatura, ela é consensual em relação a essa questão, histórico de tentativas prévias de suicídio, são fator de risco pra novas tentativas de suicídio, então é importante você ter essa informação pra você poder se organizar em relação ao monitoramento do paciente do paciente em relação ao suicídio, avaliar, aí é aquela parte assim, você identificou, gente, que o paciente tem ideação suicida, você vai começar a avaliar os meios que ele tá imaginando, pra você verificar, por exemplo, assim, olha, tem um fator de risco maior, né, por conta da letalidade provável daquele meio, né, você tem um paciente, vou dar um exemplo extremo absurdo só pra vocês entenderem o que eu tô querendo falar, você tem um paciente que diz pra você que a ideação suicida dele é ele entrar, né, tá numa praia, aí ele começa a andar na direção do mar, passa a arrebentação e tal, e a ideia dele é se afogar ali no mar, tá, só que essa pessoa mora aqui no centro-oeste, onde não tem mar, onde não tem nem lago próximo, né, onde a pessoa tá morando, então veja, é um meio, é arriscado, claro que é arriscado, pessoal, a pessoa já tomou decisão de se suicidar, mas a forma com a qual ela tá imaginando, talvez torne mais difícil a execução, mas aí a pessoa pode mudar pra outra forma, claro, mas eu tô querendo dizer que é diferente da situação de uma pessoa que te fala assim, não, às vezes eu olho pra caixa do meu remédio e eu tenho vontade de tomar todos aqueles comprimidos de uma vez, opa, a pessoa tá mais realista, a pessoa tá falando de um meio de cometimento de suicídio que é acessível a ela, que é de fácil execução, estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Quando o paciente tá falando de um meio que é difícil de acessibilidade, é difícil de execução, é uma coisa, significa que ele tá mais na fantasia. Agora, quando o paciente tá te falando de que ele tá pensando em utilizar um meio de pronta disponibilidade, é o próprio remédio que ele tá tomando, é fácil de fazer, é só pegar todos os comprimidos e engolir e tomar água, né, gente? Então, assim, significa que essa pessoa está em situação de risco maior do que aquela primeira da fantasia da praia, não é? Então, vocês têm que levar isso tudo em consideração pra poder tomar as medidas necessárias, tá? E aí, gente, tem que levar em conta a presença, né, de quaisquer fatores estressores ali que estejam acontecendo naquele período, né, que a pessoa tá tomando a medicação, fatores estressores da família, trabalho, enfim, e aí você, como terapeuta, auxiliar esse paciente no sentido de que ele possa lidar com esses fatores estressores de uma tal sorte que esses fatores estressores não contribuam para que o paciente venha a pôr em prática a ideação suicida dele, tá? Então, é muito importante levar isso em consideração. Eu, particularmente, né, na minha prática terapêutica, eu sempre faça avaliação da personalidade do paciente. Eu acho isso muito importante, independente do caso, não é? No entanto, caso você não tenha esse hábito de fazer uma avaliação mais detalhada da personalidade do seu paciente, eu recomendo fortemente que, a partir do momento que o seu paciente tá iniciando, né, tratamento farmacológico, tá, antidepressivo, analisar pelo menos alguns traços de personalidade que são fatores de risco. Exemplo, impulsividade, exemplo, impulsividade, tá, avaliar, por exemplo, eu gosto de utilizar muito o NeoPIR, né, pra avaliar ali os cinco grandes fatores da personalidade e as respectivas facetas ali de cada domínio, de cada fator. pra mim é um instrumento muito interessante, tenho tido realmente boas experiências utilizando esse instrumento na minha prática psicológica, né, e é um instrumento interessante porque ele te permite avaliar muitos aspectos da personalidade do paciente que eventualmente podem ser risco, né, então, sei lá, vamos falar do neuroticismo, por exemplo, tem ali uma série de facetas do neuroticismo que você já bate o olho e já fala, opa, fator de risco, tá, então, dica, você prefere uma coisa mais projetiva, gente, o HTP também fornece indícios importantes, tá, e tem outras formas de você poder avaliar aí como que a personalidade do seu paciente pode ser, né, um fator de risco em uma situação como essa. Claro que você também vai verificar, né, a presença de eventuais sintomas psicóticos, tá, não é raro que sintomas psicóticos, né, delírios, alucinações e tal, venham a acontecer num contexto de depressão maior, tá, então é importante vocês avaliarem isso, principalmente aqueles lances psicóticos do tipo alucinação, assim, de vozes que dizem pro paciente fazer certas coisas relacionadas à ideação suicida, por exemplo, vozes muito enfáticas, né, criticando o paciente ou sugerindo a ele, enfim, é importante avaliar isso daí. Outra coisa importantíssima, gente, isso aí era uma briga que eu tinha com muitos dos meus pacientes, não pode consumir bebida alcoólica, não pode, já tive casos de pacientes que até chegaram pra mim e falaram assim, ah, Claudio, mas até falei com o meu psiquiatra, o meu psiquiatra disse que um pouquinho tá bom, não, não tá bom, eu já cortava na raiz, não tá bom, tá, por mais que eventualmente aquele consumo de álcool ali possa não dar muita, muitos problemas em termos de interação com o psicofármaco, que é algo muito perigoso, tá, é algo extremamente perigoso, essa parte de interação, né, entre os efeitos do álcool e os efeitos da medicação, por isso que eu busco sempre com os meus pacientes orientá-los no sentido, não pode consumir álcool, e no caso do paciente, que eu já identifiquei, de ação suicida, gente, álcool, vamos lá, lance neuropsicológico, gente, uma das primeiras áreas afetadas pelo etanol, pelo álcool, é justamente região de lobo frontal, particularmente regiões ali do córtex pré-frontal, pessoal, funções executivas, controle inibitório, tá ali, vocês lembram? Então, a pessoa já tem reação suicida, aí a pessoa vai consumir álcool, gente, o álcool vai diminuir a capacidade de avaliação e autorregulação do pensamento e do comportamento, né, vai trazer ali um prejuízo nas funções executivas da pessoa e, sobretudo, gente, vai prejudicar o controle inibitório, entenderam? Aí é o momento da pessoa colocar em prática a ideação suicida dela. Então, não pode, gente, eu gostaria muito que vocês seguissem essa orientação com seus pacientes, digam não, ó, não pode, vocês vão explicar do jeito que eu tô explicando, que aí a pessoa começa a entender mais, porque muita gente vai ficar naquela onda, né, de assim, ah, mas se eu tomar só um pouquinho, não vai dar problema junto com o meu remédio, gente, eu não tô preocupado só com as questões, né, de interação com a medicação, tá, eu como psicólogo, eu tô interessado, é, opa, você tomou álcool? Na medida que você toma álcool, suas funções executivas estão prejudicadas, é isso que eu, como neuropsicólogo, tô preocupado, gente, porque aí a pessoa perde a capacidade de controle de impulsos, perdeu a capacidade de controle inibitório, gente, uma pessoa que tem de ação suicida, então não pode, certo, gente? Aí vocês vão explicar desse jeitinho aí, e claro, né, pessoal, além do álcool, outras substâncias, né, psicoativas, e outras que eventualmente possam ser depressoras, ter um nervoso central, tá, é importante evitar, mas principalmente o álcool, porque o álcool tá mais presente no dia a dia das pessoas, e tem muita gente que acha que porque não é proibido, tá ok, tá, então, fica de olho aí, pessoal, é importante dar uma olhada naquele lance dos fatores, assim, tipo, protetivos, né, que vão prevenir isso, por exemplo, a pessoa tá morando sozinha ou tá morando com alguém? A pessoa tá morando sozinha, é um ponto de risco, né, gente? Eu falei isso pra vocês na aula sobre suicídio, né, a pessoa é casada ou não, né, casada que eu falo no sentido, a pessoa tem um relacionamento afetivo, estável e mora com alguém, tá, então, então, casada nesse sentido mais amplo, ok? A pessoa tem alguém que dê falta dela? A pessoa tem alguém que tá frequentemente ali com ela ou não? Essa pessoa, ela tá mais, vamos dizer assim, sem monitoramento, né, tudo isso pra você poder se organizar, pra poder avaliar a situação, né, a pessoa tem filhos, filhos estão em casa, são pequenos, são grandes, religião da pessoa, tem religião, não tem religião, né, tudo aquilo que eu já falei pra vocês, que envolve fatores protetivos, tá? Eu não vou me repetir, senão a gente vai perder muito tempo, né, falando disso e deixando outros pontos que eu programei pra falar pra vocês hoje de fora, ok? Então eu vou pedir pra vocês revisarem a aula sobre suicídio, tá bom? Pra vocês poderem pegar as dicas lá, pegarem as técnicas de entrevista, as perguntas que vocês vão fazer. Certo, gente? Vamos aí pra outra orientação? Essa é extremamente importante, né, que é você realmente avaliar como é que tá a vida aí do seu paciente, né? Ou seja, que problemas ali eventualmente estão acontecendo, que dificuldades a pessoa tá tendo no dia a dia dela, e verificar a questão da qualidade de vida desse paciente, se tá péssima, se tá melhorando, né? Porque a partir do momento em que você identifica esses prejuízos, né, nas várias esferas aí da vida do paciente, seja no trabalho, seja na família, se ele estiver estudando, né, na parte educacional, relacionamento, afetivo, sexual, e aí aquilo que eu falo pra vocês que é básico, a rotina tá sendo mantida, a pessoa tá conseguindo fazer o basicão ali do autocuidado ou não? Porque a partir do momento em que você avalia essas dificuldades funcionais, gente, nosso papel, o trabalho do psicólogo, você vai planejar alguma intervenção no sentido de promover mais qualidade de vida pro seu paciente, lidando com essas dificuldades, né, da forma que seja possível, tá? Isso é muito importante porque é uma parte do nosso trabalho como psicólogo, né, auxiliar os nossos pacientes a lidar com essas dificuldades funcionais, é o nosso alcance. Eu gosto muito de gente de fazer esse tipo de avaliação justamente porque às vezes coisas bobas, bobo entre aspas, né, eu quero dizer assim, a pessoa tem a depressão, coisa grave, e aí de repente a pessoa tá com dificuldade pra poder estudar, e às vezes a pessoa não entende que tem uma série de aspectos ali relacionados com a depressão que dificultam o estudo dela. Então, às vezes, você conversar com a pessoa e dizer pra ela, olha, na depressão, por exemplo, devido à hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenais, resposta fisiológica do estresse ali, amil, muito cortisol circulante, o hipocampo muitas vezes vai estar sendo recrutado pra fazer o feedback negativo da amígdala, né, naquele ciclo da resposta fisiológica do estresse, né, e o hipocampo é fundamental pra codificação, né, e evocação também das informações. Então, ensinar isso pro seu paciente, contar isso pra ele, pra dizer, olha, nesse momento você tá realmente com dificuldade de estudar, não é que você é incompetente, não é que você é uma pessoa que não consegue, é que nesse momento existe um problema em termos biológicos que atrapalha a sua capacidade. Então, nesse momento a pessoa começa a entender, opa, então eu tenho uma dificuldade biológica mesmo, né, nesse caso, que afeta a minha capacidade de retenção da informação e de recuperar a informação que eu já sei, pronto, a pessoa para de se culpar dizendo que ela é incompetente, dizendo que ela não consegue. E à medida que ela for realmente melhorando, né, com a medicação e com a terapia conjuntamente, você pode dar algumas dicas de como essa pessoa pode melhorar a sua capacidade de estudo, gente, você tira um tempo ali da sua sessão pra você dar umas dicas básicas aí de como a pessoa pode otimizar o estudo dela, como ela pode melhorar a sua capacidade de retenção, gente, coisas bem simples, dicas muito básicas já ajudam muito o paciente, é um estresse a menos ali, uma dificuldade a menos com que ele vai lidar, higiene do sono, pessoal, me vem à mente agora essa questão, higiene do sono, muitos pacientes que foi só passar dicas de higiene do sono, do tipo, tirar a televisão do quarto da pessoa, né, dá um basicão de higiene do sono, olha, a sua cama a partir de agora vai ser feita, vai ser feita, ela vai ser utilizada única e exclusivamente pra você dormir ou para atividade sexual, só, só, nada de ficar mexendo em celular na cama, nem pra ler livro na cama, a cama é pra dormir ou transar, eu passo essa dica, tá, gente, isso contribui pra caramba com a higiene do sono, né, coisas básicas como essa já aliviam esses estresses, né, e contribui com a qualidade de vida do paciente, né, você, por exemplo, recomendar a pessoa, né, sugere uma atividade física pra pessoa, às vezes sugerir, né, uma atividade, às vezes a pessoa tá ali, meio em dúvida, isso tudo ajuda, tá, então por isso que é importante você saber que dificuldades funcionais a pessoa tá tendo, que alterações na qualidade de vida ela tá tendo, pra você poder intervir, né, e aí, gente, claro, né, é óbvio, monitorar a situação do paciente, que aí você vai verificar basicamente como é que, como é que tá a resposta, né, do seu paciente, tanto ao tratamento farmacológico quanto ao seu tratamento que você tá implementando com ele, né, a psicoterapia, é importantíssimo que você acompanhe o que que a pessoa tá sentindo, né, gente, em relação a efeitos adversos e tudo mais, é muito importante estar sabendo disso, saber se a pessoa realmente tá ali firme no tratamento farmacológico, se ela tá firme no seu tratamento, então isso é monitorar a situação do paciente, é ver se aconteceu alguma coisa ali de estressante naquela semana ou naquele dia, é ver se tem alguma preocupação futura, óbvio, né, preocupação futura, nem tem preocupação do passado, né, preocupação do passado é outra coisa, é, bom, é aquele momento que vocês já sabem, né, a lucidez, ela se perde um pouquinho, bom, deixa eu retomar aqui minha linha de raciocínio, vocês vão avaliar eventos estressores, pronto, era isso que eu queria falar, eventos estressores, né, e identificou isso, veja o impacto disso na emoção do seu paciente, veja o impacto disso na adesão do seu paciente ao tratamento, tá, já tive paciente que virava pra mim e falava assim, ah, porque esse final de semana eu vou fazer uma atividade, sei lá, passear, vou pra uma festa, não sei pra onde que eu vou, aí eu não vou tomar remédio nesse final de semana pra eu ficar ok, não pode, você vai orientar a pessoa, não pode, você vai desregular todo o processo, né, farmacocinético, farmacodinâmico ali, não pode, começou a tomar medicação, tem que seguir a posologia prescrita pelo psiquiatra, você como psicólogo vai ajudar nesse sentido, né, que é o próximo item, que é promover adesão, adesão do seu paciente ao tratamento farmacológico, aí muita gente vai pensar assim, ué, mas não é problema meu, não fui eu que prescrevi, quem prescrevi é o médico, mas nós psicólogos somos beneficiários desse tratamento farmacológico também, porque esse tratamento vai nos ajudar, porque vejam, se o paciente não tiver estabilizado, ainda mais o paciente com depressão maior, gente, como é que você vai atuar? Tem como, tá? Então você tem que promover essa adesão ao tratamento, e por isso que é a importância de vocês aprenderem sobre os psicofármacos, né, em termos básicos, claro, como eu tenho passado para vocês ao longo das aulas, da disciplina, não é? Porque por mais que nós não prescrevamos medicamentos, volto a insistir, nós somos, de certa maneira, beneficiários disso, porque o nosso paciente vai estar mais ou menos suscetível às nossas intervenções psicológicas, as nossas intervenções psicoterápicas, dependendo do grau de adesão que ele tem ao tratamento, e está ocorrendo tudo bem em relação a isso, tá? Então você tem que conhecer bem sobre há quanto tempo mais ou menos vai levar para esse remédio fazer efeito, né? Para você já, aí eu já vou misturar tudo aqui, né, gente? Vou falar da educação do paciente e da família, é você explicar para o seu paciente, porque qual que é a principal fantasia que as pessoas têm em relação a remédio, pessoal? Qual que é a ideia básica, básica que a pessoa tem em relação a remédio? Tomei, melhorei, o paradigma de remédio para a maioria das pessoas é o analgésico, né, gente? Ó, a pessoa está com dor de cabeça, ela vai lá, toma um analgésico, depois de um tempo, ela não tem dor de cabeça, entenderam o raciocínio? Ela foi ao médico porque ela estava sentindo dor de estômago, aí o médico prescreveu um remédio, ela tomou, cessou a dor de estômago, mas com os psicofármacos não é assim. Psicofármacos, a pessoa começa a tomar hoje, vamos lá, né, vamos falar dos clássicos, dos clássicos, vamos falar do padrão ouro, né, prototipo da depressão, que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, gente, vai levar aí 30 dias, 35 dias, um mês, um mês e meio, pra termos efeitos realmente terapêuticos, não tô falando de uma melhorinha aqui, outra melhorinha ali, não, tô falando de efeitos realmente terapêuticos sobre os sintomas da depressão. Gente, qual que é o remédio que eu tomo hoje, eu só vou melhorar dali a um mês e meio, mais ou menos, só que poucas horas depois que eu comecei a tomar esse remédio, já começa a ter os efeitos colaterais dele. As pessoas não estão acostumadas com isso. então é importante vocês explicarem, claro, de uma linguagem que o paciente consiga compreender de uma forma que ele entenda, ele e a família dele, né, pra eles poderem entender que, olha, por isso tem que insistir na medicação, se parar de tomar hoje vai demorar ainda mais pra retomar, né, pra retomar, pra que o efeito terapêutico se instaure. então é fundamental explicar pro paciente também que, olha, junto com o remédio tem que continuar engajado na terapia. Um tratamento potencializa o outro, né, a pessoa não pode pensar assim, agora que eu comecei a tomar o remédio eu não preciso mais, né, e etc. E, bom, tem um ponto que eu queria comentar com vocês, que eu tava refletindo muito sobre ele, conversei com outros colegas, terapeutas e tal, que, gente, é falar sobre o transtorno, tá, educar a pessoa sobre o transtorno. Até teve a discussão, discussão na última aula, né, até foi o Jorge que perguntou, né, que até, ó, que coisa boa, eu devo estar começando a melhorar, que eu tô começando a lembrar das coisas que eu tô dizendo, né, e eu dizia, olha, educar, o psicoeducar o paciente não é ensinar os aspectos técnicos da minha abordagem psicoterapia pro paciente poder, né, usar a minha linguagem, não, não é isso. Psicoeducar o paciente e a família do paciente é fazer com que eles entendam o que é depressão, como que a depressão ocorre, o que que ela traz pra pessoa, desmistificar certas crenças, né, equivocadas que eventualmente ela tenha sobre o transtorno, explicar pra ela a importância do engajamento dela no próprio tratamento, né, falar sobre os efeitos da medicação, efeitos adversos que a medicação pode trazer. Claro, a grande maioria dos psiquiatras já passa essas informações, né, dos seus pacientes, mas existem casos em que psiquiatra prescreve e ok, aí no retorno a pessoa vai falar a respeito, ah, eu tô sentindo isso, doutor, ah, não, essa é a massa do remédio, tá, então como você vai ter mais contato com o seu paciente do que o psiquiatra, então você explica, né, então sei lá, a pessoa tá tomando em SRS, tô falando bastante deles, né, porque eles são os mais utilizados, mais recomendados atualmente pra depressão maior, a pessoa começa ali a ter uma constipação, depois eu vou falar em outra aula sobre efeitos adversos, tá, a pessoa começa a ter a visão ali meio embaralhada, a pessoa começa a ter mais dificuldade na parte sexual, né, lubrificação, não sei o que, e tal, e boca seca, enfim, depois eu vou detalhar esses efeitos adversos na aula específica, tá, não quero perder tempo hoje com isso, porque hoje o nosso tema é outro, é, então educar é justamente explicar pra pessoa o que tá acontecendo com ela, explicar que é diferente o que ela tá sentindo por conta do transtorno e o que ela tá sentindo por conta da medicação e fazer com que ela entenda a importância do tratamento psicológico, né, mostrando pra ela como que isso pode contribuir com a melhora, tá, minha dica é falar fatos e consequências, então, tomou o medicamento certinho, a consequência é essa, é certa, teve dificuldade com o medicamento, pode acontecer isso, isso e isso, de uma maneira clara, objetiva e concisa pra que o paciente possa compreender, viu, pessoal, isso é, isso é extremamente importante, e eu gosto também de nessa parte aí, né, de educar o paciente, família e tal, esclarecer muito a família, se a pessoa tiver convivência com a família, porque às vezes a família, o paciente tá ok, tá entendendo, mas às vezes a família tem aquela coisa assim, ah, mas a pessoa começou a tomar um remédio e não melhorou, ah, a pessoa tá fazendo essa tal de terapia e não melhora, esclarecer pra família que quanto mais eles pressionarem, às vezes comentários, é, que podem suscitar eventos estressores pro paciente, então é importante também trazer essas orientações, tá, eu gosto também, pessoal, de tentar promover alguns hábitos, né, pra pessoa, é, eu gosto da questão da higiene do sono, como eu falei pra vocês, né, eu gosto muito daí da questão de incentivar a pessoa a evitar álcool, tá, evitar exageros nesse ponto, e no caso, evitar, eu falo abertamente, sem álcool, parou, parou, porque senão vai dar problema, lembra daquela ideia? Fatos e consequências, gente, acolher o paciente não é passar a mão na cabeça dele, não, acolher o paciente não é você simplesmente, ó, tudo que o meu paciente fala, eu vou receber com abertura total, não, gente, a pessoa tá te falando uma coisa, que você tem um conhecimento técnico que indica que vai dar problema no seu paciente, você vai virar e falar, não pode, não pode, e fatos e consequências, né, e falar de alimentação, tal, essas coisas, né, básicas aí, eu acho importante, viu, gente, eu acho muito importante comentar isso, tá? Então, esse, essas são as principais, digamos, orientações, né, orientações mais gerais, acho importante vocês ter essas informações, tá certo, pessoal? Vamos passar agora para um próximo tópico. Gente, 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 antes de passar para o próximo tópico, faltou um lance importante, eu queria ressaltar aliança terapêutica, vínculo terapêutico, gente, isso aí é essencial, isso não tem nada a ver com abordagem, já vi colegas, né, psicólogos com essa onda, ah, não, porque isso aí é, é muito de, é, terapias psicodinâmicas, esse negócio de vínculo, esse negócio de aliança terapêutica, tal, porque terapias diretivas, a gente para com isso, para com isso, gente, você está lidando com outro ser humano, não vem com essa história de técnica, não, para com isso, está lidando com outro ser humano, você tem que entender que se ele não confiar em você, não tem técnica que funcione, não tem adesão ao tratamento, então, habilidade básica do terapeuta, gente, criar vínculo, e para criar vínculo, você tem que criar aquelas condições que eu falei para vocês, né, abertura, confiança, né, todos aqueles lances que vocês veem aí no estágio clínico, tá, e principalmente, ajudar o paciente a entender que naquele momento, que ele está com você, é um momento privilegiado, no qual ele não está sendo julgado, você está escutando, você está realmente interessado no que está acontecendo, e você deixa a pessoa se expressar livremente, gente, deixar a pessoa se expressar livremente, é acolher, é passar a mão na cabeça, igual eu falei para vocês agora há pouco, é diferente, mas isso aí vocês vão aprender, nas disciplinas técnicas, né, de psicoterapia, eu não vou enfatizar muito isso mais agora, claro, devido ao meu pezinho ali nos lances psicodinâmicos, você tem que estar atento às questões transferenciais, contratransferenciais que vão aparecer ali, tá, isso aí eu acho importante, principalmente porque o paciente depressivo, gente, ele tem uma maior dificuldade para você criar um vínculo com ele, claro, ele tem uma percepção catastrófica de tudo, gente, é óbvio, né, ele vai ter dificuldade para estabelecer uma relação de confiança com você, isso é óbvio, né, isso aí está muito claro, bom, pessoal, esses eram objetivos principais da aula de hoje, nas próximas aulas eu vou descrever um pouco mais os aspectos farmacológicos, propriamente dito, falar de efeitos adversos, para posteriormente entrarmos para o nosso último conteúdo, que são as drogas de abuso, então, desejo a todos vocês bons estudos, até breve. E aí, E aí, Tchau.